Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello e hoje nós vamos falar sobre o teste de pH eletrônico. O teste de pH eletrônico é um equipamento muito bom, muito útil e bastante preciso. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a calibragem desse teste. Então fique atento, não saia daí e voltamos logo logo. Desde já peço a vocês, inscrevam-se aí no nosso canal, deixe um like e compartilhe aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Então um grande abraço e voltamos logo logo com a calibração do teste de pH eletrônico. Até já! Bom pessoal, antes de fazer a calibragem do nosso teste de pH eletrônico, vou apresentar para vocês aqui o nosso kit. O nosso kit do teste de pH vem aqui nessa casebox, essa caixinha de proteção, a caixinha bem legal, bem resistente. Aqui na caixinha nós vamos ter o manual de instrução, nós temos dois reagentes para fazer a calibração para fazer a calibração, nós temos o aparelho e temos também aqui a nossa chavezinha de ajuste. O ajuste é feito aqui atrás, aqui está o leitor e aqui a chave liga e desliga, aqui a tampinha que dá acesso ao sensor como você pode ver aí. É bem simples fazer o teste, nós temos aqui dois reagentes, um reagente ácido e um reagente alcalino. Esse aqui é o reagente alcalino que ele vai até um pH de 6.8 em uma temperatura de 25 graus. E aqui o reagente ácido que é um reagente de 4.0 em 25 graus. Interessante lembrar vocês que essas duas soluções, esses dois reagentes tem que ser diluídos em 250 ml de água. Então nós vamos dar um intervalo, eu vou pegar a água, diluir os dois reagentes e nós vamos dar continuidade a nossa calibração, ok? Voltamos logo logo. Bom pessoal, nós temos aqui um copo com 250 ml de água diluído o nosso reagente ácido e aqui nós temos um copo da mesma forma com 250 ml de água diluído o nosso reagente alcalino. Está aqui o nosso teste e a nossa chavezinha. Nós temos aqui um terceiro copo. Para que serve esse copo? Bem simples. Quando nós tirarmos de um teste, de uma calibração e for para outra, nós temos que lavar o aparelho. Nós vamos lavar o sensor. Então, depois de lavar, nós escorremos um pouco a água e vamos fazer a segunda medida, a segunda ferição. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, destampar o nosso teste. Ele é novo, para evitar o risco de poeira ou alguma coisa. Nós vamos lavar ele aqui, escorrer um pouco aqui a água. E aí nós vamos agora ligar o teste e colocar o teste aqui no reagente ácido. Bom, como vai ficar um pouco complicado para vocês observarem os resultados, eu vou fotografar os resultados e vou colocar aqui no cantinho da tela para que vocês observem o resultado que está dando. Bom, aqui no reagente ácido, acabei de colocar, é preciso que a gente espere um pouco. Aqui no reagente ácido está dando 3.9. 3.9 não é o ideal. O certo, como vem dizendo no manual, é que dê 4. Então vamos calibrar para 4. Vou segurar aqui de forma que eu possa visualizar. Coloco a chavezinha aqui e agora eu vou girar. De 3.9 para 4, dei só um pequeno ajuste e ele já chegou no 4. Ok. Vou tirar a foto para que vocês observem isso. Pronto, vamos limpar. E agora vamos para o reagente alcalino. Vamos aguardar um pouco. Aqui ele diz que no reagente alcalino ele tem que dar 6.8. Estou observando aqui que ele está dando 7.2. Então nós vamos ajustar, vamos voltar um pouco. 7.2. Agora 6.9. 6.8. Ok, chegou. Vamos agora fazer o contrateste. Ver se permaneceu no 4. O reagente no reagente ácido e depois fazer o teste novamente no alcalino. Vamos ver aqui no ácido. Ok, permaneceu no 4. Estou esperando um pouco para ver se ele vai continuar no 4. Continua no 4. Já está estabilizado. Vamos lavar. E vamos agora colocar no reagente alcalino que tem que dar 6.8. Exatamente isso. Ele começa a ler. Ok, 6.8 travado. Então está aí. Vamos lavar. É sempre importante você lavar o seu teste. Depois que você usar, lavar, enxugar e colocar a tampinha dele. Passa um paninho. E guardar ele bem protegido na case box que vem com ele. Desligando ele aqui. Colocando ele aqui na case box. Colocando aqui também a chavinha. Está pronto o nosso teste de pH. Está aqui. Prontinho, prontinho. Para tirar agora uma prova real. Vou fazer o seguinte. Vou pegar a água de um aquário. De ciclídeos africanos. E vamos medir o pH. Vamos aferir e ver se realmente está legal. Nesse reservatório aqui. Eu tenho água que eu acabei de tirar do aquário de ciclídeos africanos. Vamos ligar o nosso teste. A água dos ciclídeos tem que estar acima de 7. Bem acima de 7. Ciclídeos são peixes que gostam muito de ambientes alcalinos. Se eu tirar daqui para mostrar a vocês, o teste não funciona. Eu vou tentar mostrar a vocês. Não sei se está dando para vocês verem aí. Mas está dando 8 e alguma coisa. Se não me engano, 8.1. Ok. Então funciona. Realmente está comprovado. O aquário de ciclídeos africanos realmente é um aquário muito alcalino. Está aqui dando 8.1. Legal. Funcionou. Beleza. Vou agora lavar. Escorrer um pouquinho a água. Enxugar aqui. Desligar o aparelho. Vamos colocar a tampinha. E guardar. Bom pessoal. É isso aí. Simples de fazer. Simples de você regular. Essa regulagem demora para ser perdida. O meu de uso aqui da loja. Fazem mais de dois anos. Acho que dois anos e alguma coisa. Dois anos e um mês ou dois. Mais que eu não faço o ajuste. E sempre eu procuro fazer uma comparação. Do resultado que ele apresenta. Com o resultado de outros tipos de teste de pH. Como o teste de pH colorido. Aquele do liquidozinho que a gente faz. Normalmente. Para ver se ele ainda está bem calibrado. E o meu ainda está calibrado. Mesmo depois de dois anos. Então está aqui. É um aparelho muito bom. Barato. Compensa. Se você for levar em conta. O custo que você tem comprando. O teste de pH em líquido. Isso aqui compensa. É bem barato. Na faixa de 50. 55 reais. Já com as pilhas. Ele utiliza três pilhas. De relógio. Tipo alcalina. E é muito bom. Uma ótima opção. Bom gente. É isso aí. Qualquer dúvida pode deixar aí nas descrições do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí um like. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. E vamos em frente. Teste de pH. Promoção aqui na Projeto Aquários. Venha e adquire o seu. Promoção aqui na Projeto Aquários.